E aí galerinha do Zoando na Cidade, mais uma vez aqui, Bob Noi e Silvio Santos, tudo bom Silvio Santos? Tudo bom Bob Noi, olha só, nesse domingo maravilhoso, o dia das virgens aqui de Olinda do Abraça Brasil! Então bora se abraçar né, que é hoje, hoje é o dia das virgens, será que tem virgem aqui no bairro novo? Tem Silvio? Virgem Maria, estamos aqui hoje no camarote, taleta maluco, vamos ver se tem mulher bonita aqui hoje. Tem, 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 que eu já estou olhando aqui ó, pela entrada aqui que eu estou vendo ali, um aqui, outro ali, hashtag, mas eu digo assim, tem mina, tá ligado que o sistema é louco. Então vamos curtir esse domingo maravilhoso, vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pica, 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 esse é o rei da cacimbinha, você é o original. Eu não conheço, mas eu não soco nada, eu só empurro. E aí, encontrou aqui uma novinha hashtag, meu pirraia. Como é seu nome? Paloma. Paloma. Dá uma voltinha aí, Paloma, pra mim aí. Eita, essa Paloma. Dá uma voltinha aí, Paloma. Essa Paloma, tá viajando até pros estêndis, meu pirraia. E aí, tem alguma virgem aqui? Tem. Eu acho que tem. Ela acha que tem uma virgem. O que é que tá gostando do carnaval? O carnaval é muito bom, né? Sem violência, o que interessa, hashtag paz, sempre. Precisa as meninas aqui, ó. Tu tá com quem aqui, ó? Aí, aí, meus colegas aqui, ó. O pessoal do Adiarto Lundi aqui. Como é que eu decisei de vindo pra cá pro Camarote, com o Mentos. Do lado de Mentos. Vai experimentar como é o Mentos de Olinda. O de Arthur, a gente já sabe como é o de Olinda, não. Então é só lamento, né? Só lamento. É, isso é uma piada bem gostosa. Você tá fazendo uma ditadura aqui pra ele? Você quer ir pra enfrentar? Quero, quero, quero. Tu vai me dar a tua. Do, tu quer. É, vai me dar a minha. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai que ele dormiu em casa ontem. Você fez isso no seu cabelo, no caso do carnaval? Ou por que você gosta de cabelo assim? Por que eu gosto. Que estilo é esse aí do seu cabelo? Meu mesmo. Eu acho que eu fiz uma loucura quando eu era mais novo. Eu acho que eu comi um horário e acho que você é meu filho. É o casal maravilhoso aqui, ó. É, o casal. Meu pai, pai. Hã? Meu pai. Pai, vem cá. É tua filha. Oi? É tua filha. É filha. A musa. Mentira da pôr. Que mentira da pôr. Vou comer essa gordinha. Quando vê, quando vê isso, ele tem dinheiro, quando tem dinheiro. Soca, 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 soca. E amor, soca, pica, 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 pica. Tô aqui com ele, Felipe Belo, da Caixangá FM. Ele tá curtindo o show aqui, ó. Tá maluco. E aí, Felipe? E aí, o que que tá achando o show? Tô achando massa. Primeiro ano que eu tô vindo pra cá. Entendeu? É o Carnaval de Olinda, em Recife. É um dos melhores. Pernambuco. Vocês vão sair de agora. Pode vir pra cá, curtir nosso Carnaval aqui em Recife, em Olinda. E o JNEL da Caixangá. Olha só o sede dele. Segura aqui. Já que você é DJ NEL, você também é MC NEL também? É, também é MC NEL. Vai segurando. É o DJ NEL. O Mora da Caixangá aí. Tá fechado. O Zoando na Cidade. Vai segurando. Agora, canta uma música aí, vai, pra seus fãs. Menina, eu quero ser seu namorado. Esses seus olhos. Esses seus beijos. Esses seus zoados. Uau, vai segurando, DJ NEL. Mora da Caixangá. Valeu, obrigado, DJ NEL. Sucesso aí, ó. Ganhei o CD de DJ NEL. Ô pirata aqui. Oi. Qual é o seu nome? Oi. 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 Eu acho que o pirata tem que tirar o cabelo do nariz, velho. Aqui, ó. Ele tá muito grande. Oi. Oi. Esse pirata só sabe dar oi. Vai pra cá. Deixa eu mandar um abraço. O pessoal que tá aqui com a gente, suando na cidade. É só uma brincadeira. No camarote, a galera tá maluco. Atrocínio do meu p***. Você tem algum amigo metido a rico? Eu tenho, eu tenho. Você tem? Você tem? Muita gente tem amigo metido a rico, né? O cara não tem nada, não tem nada, mas fica luxando com a coisa dos outros. Então ele é um dublê de rico. É mais ou menos assim. Vai pra festa com mil reais, gasta tudo e fica liso. O que é que ele é? Ele é dublê de rico. O que é que ele tem? Tchau, tchau.